Olá, sou a Ju Fagundes, fotógrafa, especialista em fotografia de famílias e atendo profissionalmente desde 2013. Vamos compartilhar dicas e aprendizados aqui no canal? Então deixa um comentário aqui para poder te conhecer. Aproveita e se inscreve no canal para ele continuar assistindo. Olá, tudo bem? Se você é fã de fotografia de natureza, você não pode perder as duas séries que eu trouxe hoje para você. As duas estão disponíveis na Netflix. O primeiro deles se chama Nosso Planeta e possui também um documentário à parte mostrando todo o making-of da produção. A segunda série é A Terra à Noite e também possui um documentário chamado A Terra à Noite e Visão Noturna, que também traz todo o making-of da série. Confira agora comigo os trailers. A Terra à Noite e Visão Noturna, que também traz todos os trailers. A Terra à Noite e Visão Noturna, que também traz todos os trailers. Sempre fomos estranhos para a noite Um lugar de sons afetivos E terrores idealizados Mas agora Com novas tecnologias Podemos enxergar através dessa escuridão Em todo o planeta Até os animais mais conhecidos Se revelam Sob uma luz totalmente nova Quando a luz apaga Novos mundos despertam E aí, você gostou? Então se inscreve aqui no canal Beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau!